Cozinhando check! Hoje a gente veio com a receita que é a comida preferida da Cristina. Eu adoro, hoje a gente veio, eu nunca sei qual é a receita eu fico aqui só esperando. A Natharina não manda qual é. Ah, agora tem aqui! Eu mandei toda a lista ali, eu falei, gente, eu coloquei toda a lista do que a gente vai fazer. Mas não. Eu coloquei duas comidas que eles comem, duas comidas que eu como e um doce que eles comem e um doce que eu comem. Mas isso não quer dizer que a gente não vai comer a comida que ela come? E isso não vai dizer também que ela não vai experimentar a comida deles. Até porque eu tenho que experimentar. O que é a comida? Fala pra gente, Priscila. É panqueca. Se você reparar nos ingredientes, né? Não quer dizer nada. Frango e farinha. Você pode usar uma toquinha. Você achou que ia fazer uma torta? Pode ser. E pode ser feita. Quando você falou que era a minha favorita, eu falei, cara, deve ser panqueca. A gente ia fazer panqueca de frango e de carne. Só que aí o que aconteceu? Adivinha. Ontem eu falei assim, gente, não esquece de tirar a carne do congelador pra não congelar. A Natalie, daqui a pouco eu vou e tiro. Aí ela veio pra cozinha, eu tava ali assistindo filme. Eu vim várias vezes na cozinha. Fiquei no sofá assistindo filme ali dormindo. Aí daqui a pouco, acordei de manhã, linda, gravando, daqui a pouco a Natalie, antes de gravar. Dez minutinhos antes de gravar. Ah, eu não tirei. Aí a carne moída não tem como tirar, porque ela tá grudada no papel lá. Mas vocês podem fazer do que vocês quiserem. Camarão. É, pode fazer. Eu canto também. Vegano não, porque o leite e o ovo não tem como fazer vegano. Vegetariano. Vegetariano até dá pra fazer. Sim, a gente vai chegar a fazer coisas vegetarianas. Só que a gente ainda não conseguiu se organizar o suficiente pra ter receitas vegetarianas. Porque eu fui vegetariana um tempo, mas eu comia coisas muito parecidas. Eu não tive uma, sabe, como mais legumes, coisas assim. Então se você é vegetariano, comenta aqui o que você acha que dá pra gente fazer, que seja uma coisa mais acessível e tal pra todo mundo. Então vamos lá, vamos aos ingredientes agora e mostrar o que vai rolar hoje, o que vai dar errado. Eu acho que nada vai dar errado, eu tô sentindo uma boa energia aqui. Duas xícaras de farinha de trigo integral. Boa minha voz, né? Boa, boa. Três ovos que a galinha chorou. Uma pitada de sal. Pitada. Duas xícaras de leite integral. Para o recheio, alho a gosto. 500 gramas de frango. Eu nem entendi um pouco direito. Molho de tomate, a gosto. Gente, vocês já pegaram ovo podre? Nossa, não gosto nem de lembrar, é muito ruim. É, assistente, você pode jogar as cascas dos ovos. Quase que eu botei o ovo no azeite de leite. Ai, caiu uma casca, caiu uma casca. Três ovos. As duas xícaras de leite, né, depois dos ovos. Gente, eu não sei qual é a ordem certa, provavelmente não tem uma ordem certa. Eu tô com medo de boba, pai. A pitada de sal. A pitada de sal dela. A famosa farinha. Ai, não foi a panela. Vamos agora bater. Será que é... Ai! Será que é 220 esse liquidificador? Oi, gente, quando vocês forem mexendo no liquidificador, tem que ser com uma coisa de plástico. Como eu não achei coisa de plástico, eu tirei da tomada. E agora eu tô mexendo, porque senão você pode levar choque, tá? Ai, gente, eu sou muito boa, né? Gotta say it house. Mas vamos deixar descansando enquanto a gente faz o frango. Não existe isso de deixar a massa... Mas é melhor descansar, talvez nunca vi deixar a massa descansada. Não, mas talvez não exista, mas a gente vai deixar ela descansar. Gente, vou colocar pra fazer o frango. Então a gente vai colocar aqui já uma gotinha só de azeite de olímpico. Uma gotinha. Uma piscina de azeite. Piscina de azeite. Ai, isso aí, eu sempre quis ter isso. Uma espada dessa. Amiga, eu vou te dar uma, então. Eu não cozinho, amiga. Só que cheguei a azeite, porque eu vejo. Alho, já vamos botar aqui, vamos deixar dar uma torradinha. Vocês não acham que isso não, hein? Ela não deixa as coisas dourar. Eu não vou deixar ela botar enquanto não dourar. A Nathalie, ela bota o alho cru e fala assim, vou deixar dourar. Aí ela não espera um segundo e taca a comida. Eu sou ansiosa! E ela falou pra gente, não, gente, hoje eu vou deixar dourar. E ela tava pegando o frango, você viu, né? Ele doura, meu frango! Ela ficou até sem palavras. Eu vou botar uma pitada de sal aqui. Vai, vai, isso. Vai temperando o alho. Você temperou ele? É o que eu tô fazendo. E você vai jogar aqui sem temperar? Não, eu vou temperar depois. Já tá dourando, hein? Vou botar um pouquinho de pimenta. Nathalie, mas aí você não pode temperar enquanto a tá dourando que vai queimar, né? Gente, vai. Ai, eu vou queimar na panela. Vai, corre! Ai, não! Gente, esse frango que a gente comprou já é pré-cozido. Alguém falou do jeito que eu mexo nos comentários. Gente, eu vou deixar dar uma fritadinha aqui. Mas olha, queimou aqui e o alho não dourou. Eu acho engraçado, né? Mas é porque também tu... A gente ia fazer o quê? E só pra... Deixa eu... É panela de casa. Deixa eu falar. Essa panela é antiaderente, só que ela é branca. Só que ela é antiaderente. Ela tá rabiscada no fundo, ela não tá. Ela tá grudando. Se fosse antiaderente, ela não ia grudar. Gente, vou acrescentar já o molho de tomate. Pra dar uma cozidinha junto com o franquinho. Vou acrescentar aos poucos, porque não tem uma medida certa. Esse vai ser o recheio da nossa panquequinha. Quem gosta pode botar tipo milho, ervilha, azeitona. Azeitona sim. Milho e ervilho banidos. Não, pra quem gosta. Porque a gente não tem nada a ver. A gente é só o frango. Olha, eu já até limpei aqui o fundo da panela. Ariepa, não. A gente vai deixar agora só dando uma cozidinha mesmo. E a gente vai começar já já a fritar as pancaquinhas. Vamos dar uma provadinha nesse... Deixa eu dar uma provada nesse, gente. Gente, peguei uma pápricazinha, né? Que não pode faltar. Então vamos colocar agora os temperinhos. Vai mexendo, menina. Eu achei essa pimenta síria aí. Pimenta síria. Será que tem validade? Pimenta não vence, amiga. Vai, olha assim que tem validade, sim. 2013. 2013. 2020. Olha eu. Não, pimenta não vence. Eu e o Lucas morrendo no dia seguinte, ela tá só vindo aqui. Aquela só deu uma provadinha, né? Que a comida dela é... Esse aqui, que é o cominho. Frosto de casa. Tá vencido também, não, Nathalie. Não, mas é aquele gosto de casa. Com certeza. Agora as comidas já é naquela super tempera, gente. Então colocamos cominho, páprica, pimentinha. Agora o Lucas vai experimentar de novo pra ver se já tá com mais temperinho. Dá um vire dito, hein? Tem que cozinhar bastante, gente. O molho, porque senão o molho de tomate fica com muito gosto de tomate. Então o segredo é cozinhar bastante. Vou fazer um... Aquele plano, um triângulozinho de ladinho. Deixa eu te falar. Espera esfriar um pouquinho. Eu acho? É, porque senão tu não sente o gosto. Mas é porque até esfriar, amiga. Espera, não. Espera, menina. Deixa ele comer um pouquinho. Olha a gravadeira. Só soprando, boba. Você tá ótimo, onde é isso? Você já parou? Olha só que linda, gente. Não, onde é essa na sua camisa? Olha lá, agora, gente. Conta pra gente. Essa camisa é NP Store. Nathalie, tão fazendo propaganda com essa camisa. É, a cara... Ele fez Store. Tem esses e outros modelos. Então tá aqui embaixo o Instagram, com a lojinha. Não sei se ainda vai ter a camisa, porque quando sair esse vídeo... Talvez tenha até mais produtos, né? Sim, sim. Provavelmente até. Ou seja, tem algum produto. Vai ter um produto. Então, olha aí. Gente, tem frango pra tudo. Tem frango pra todo lugar. Tô quase botando... Vamos botar essa camisa. Gente, a gente tá mudando agora a frigideira. E eu ainda olhei pra ela e falei assim, Nossa, acho que a frigideira é boa. Ai, tá bom. Eu acho melhor espalhar mais o azeite também. Sim, tem que espalhar. Aí não dá certo, hein. Ai, não quero nem mexer, gente. Tá vendo? Olha, ela tá parecendo. Eu acho que ela vai, hein. Agora vai. Mostrei mini panquecas. Tá ótimo. Tá vendo, gente? Era pra ter dado certo. Mas foi quase, tá? Não, não. Não fez especial pra mim, tipo uma lua. Não sou nem você. Não sou nem você. A gente na décima vai, hein. Daí você não vai certinho. Mas ela ficou uma luazinha, gente. Não, não é nada assim. Ela ficou uma assim. Ai, gente, uma frigideira boa, tá vendo? Uma frigideira boa é tudo. Olha isso. Agora é uma panqueca. Olha! Eita, gente. Eu nem me esperava. Vamos lá e já me jogou, né? Tá um pouquinho. É bem pouquinho. Vamos, gatinha. E aí, ó. Você faz assim. Eu quero colocar um pouquinho no forno depois. Tá demorando. Vai botar um queijo. Eu com queijo em cima. Ui! Tá quente, né, gente? Filhotinha. Filhotinha. Pri, faz um aí. Não sei fazer. Tu bota direto no meio? Gente, vamos botar o queijinho aqui em cima. Em cima de cada panquequinha. E vamos levar ao forno um pouquinho. Dá aquela derretidinha. Sabe o que eu podia ter feito? Acabou o molho de tomate todo? Podia pegar ele um pouquinho pra jogar pro favoradinho. Eu ainda vou jogar. Mas tem que botar antes do queijo. Não, em cima do queijo. Espera. Tô fazendo um pouquinho de molho de tomate pra pôr por cima ali ainda. Botar um pouquinho de páprica. É só pra dar um toquezinho mesmo, gente. É só pra dar um enfeite. Um salzinho, não? Espera, se a gente botar em tudo vai ficar exagerado. Tá ligado? Pode ficar tipo restaurante. Se tivesse um oréganozinho até jogar. Tá, vamos pôr no forno. Botamos no forno. Colocamos no forno e agora a gente vai aguardar um pouquinho. Tô fazendo um relógio. Dois mil anos depois. Minha gente, nós vamos tirar agora daqui. Olha, mas que lindo! Gente, vou pegar um pedacinho aqui. Será que Nathalie Smith tá aprovada? Eu não tô andando. Tá bom. Uma palma do rito. Vamos ver, gente. Ai, delicinha! Tem que veradinho o rito, mano. O Lucas, eu não comer mais. Muito bom! Nathalie, tu finaliza o vídeo enquanto eu corro. Foi isso, fizemos a concaquinha. Tomara que vocês façam também. É bem fácil, é uma receita também que tem um custo bem menor que qualquer outra receita, assim, que a gente já tenha feito. Porque é leite ou farinha. E alimenta muito, porque não é um carboidrato. Tem uma proteínazinha dentro. Tem uma vitaminazinha. Então façam aí, espero que vocês gostem. Curte aí o vídeo, se você gostou. Comenta depois se você fizer a receita. Se você fizer a receita, marca a gente no Instagram. Pra gente ver. Pra gente poder nos botar. Se você quiser virar membro aqui do canal. Aí você já vai ver a nossa próxima receita, porque ela já vai estar aqui pra você, se você for unicórnio. Se não, daqui a alguns dias sai pros outros membros também. Exato. É isso, obrigada, gente. E até o próximo vídeo.